Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Grêmio e São Bernardo Segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora Reunhar os próximos vídeos e muito mais E é isso pessoal, vamos com a equipe do Grêmio O Grêmio que se classou com o primeiro colocado no grupo 21 com 7 pontos E 20 vitórias 3x1 contra o Oeste Encarando a equipe do São Bernardo Que se classou com o segundo colocado no grupo 22 com 5 pontos São Bernardo que vem de empate 2x2 contra o ABC E o Grêmio já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, aqui os vídeos da Copa São Paulo de Futebol Júnior Com o Júnior Filho e Fortes aqui no canal É o Grêmio, o Grêmio um dos favoritos ao título da Copinha Vem partindo para o ataque aqui pela ponta esquerda Jonathan Roberto dominou, limpou a marcação, vem trazendo o Grêmio para o ataque É só caprichei, ajeitou, chegou a finalização para o gol Mas foi fraquinho, tranquilo para o goleiro Gabriel Faz o lançamento lá na ponta direita Tem a cobertura, pressionou, dividiu E é falta Atrás de marca falta Para a equipe do São Bernardo Vai pintar a bola dentro da área Estamos aí no início de partida por aqui, 13 minutos Lá vem o Wesley na cobrança Olha a bola lá dentro Sai bem o goleirão, Chapecó Não colabora Tem que escapar, chega a Cazu Firme na marcação como sempre Aí dá o toque para o Leuchu Leuchu para a da Silva A da Silva ajeitou no meio Recebeu o lançamento na frente E vem descendo bem o Grêmio Pode ser um grande lance Levou linha de fundo, cruzamento da medida Gol Do Grêmio Para abrir o placar por aqui E um belo ataque A jogada de linha de fundo Cruzamento na medida Finalização de primeira Só para empurrar para o fundo do gol É festa tricolor É festa do Grêmio E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Grêmio 1 Esporte Clube São Bernardo Zero E tem jogo Tem jogo pela frente Antecipa por aqui Guia Azevedo E o Grêmio não para O Grêmio continua na pressão Domina Um belo toque Guia Azevedo Ele que fez o primeiro gol da partida Por enquanto Pett Pett Topou na esquerda Jonathan Limpou bem a marcação Vai levar na linha de fundo Cruzamento na medida Mas o segundo gol 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 Do Grêmio Para ampliar a vantagem Mais um dele E o Bellas Olha o que o Jonathan fez Cruzou na medida E a cabezada no cantinho Sem chances para o goleirão E agora aqui no canal Siga a zaga E final Final de primeiro tempo Grêmio 2 Esporte Clube São Bernardo Zero E o Esporte Clube São Bernardo Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo E você já se inscreveu Aqui no canal? Ainda não? Não se inscreva Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais 5 minutos Para conseguir um empate E levar essa partida Aos pênaltis Eric Dominou Tocou a frente Deu muita ação dos companheiros Fez um gol Escapou bem Para fazer o primeiro gol E salve o goleirão Incrível Saiu fechando O ângulo E vem a impressão Do São Bernardo Gustavo Domina Segura É indo para o segundo Domínio legal E é lateral Para o Grêmio Faltando aí poucos instantes Para o final da partida Wesley Bela o toque Para o Lucas Vai levar na linha de fundo É só caprichar o toque Lá dentro Tira a zaga E sai jogando Da Silva É o toque Para o Léo Chu Vai escapar Pressionar uma cação Sobra para a Bruno E vem avançando A equipe do Esporte Clube São Bernardo Pelo toque Para Pedro Tocou Fez um Dois A bater Para o Gois Pala Com o goleirão Não para de pressionar O Esporte Clube São Bernardo Não desiste Sobrou o rebote A batida de primeira Explode na zaga Que pressão é essa Estante e sinais O Grêmio vai conquistando A classificação A próxima fase Dá o Chu Domina Encarou Dividir o melhor Para Bruno E final De partida Grêmio 2 Esporte Clube São Bernardo Zero E é isso aí pessoal Mais um grande jogo Aqui da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019 E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora E venha aos próximos vídeos E muito mais E é isso pessoal Não perca aí Os principais jogos Da Copinha Até o dia 25 de janeiro A grande final No estádio do Pacaembu Beleza? Eu te vejo Nas próximas partidas Um forte abraço E falou